Bem-vindos à Cozinha do Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje a gente vai fazer um monte de molhos para salada veganas. Vem ver! Aqui em casa a gente tem almoçado todo dia um saladão e como a gente está nesse período em casa, as opções de salada que chegam para a gente são mais ou menos as mesmas. Então a gente come fácil, rúcula, grilhão, tomate, cenoura, beterraba, às vezes rabonete, às vezes pepino, às vezes milho, às vezes pomito. Mas não é garantido. Então basicamente a gente não tem muita diferença no tipo de salada, né? O que muda é sempre o molho. E cada dia parece que é uma surpresa diferente porque a gente inventa algum molho bem legal, a gente vai mudando de um dia para o outro e isso dá todo um sabor de novidade que eu acho que é fundamental para a gente continuar gostando das coisas, sabe? Toda rotina precisa de um pouco de tempero. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Para mim, uma boa receita de um molho de salada precisa ter uma fonte boa de gordura, alguma fonte de ácido e alguma fonte de sal. Então é basicamente partindo dessa forma que a gente vai fazer alguns molhos aqui hoje. Então o primeiro dos nossos molhos de salada vai ser o molho de mostarda e mel. É claro que a gente não está usando mel das abelhas, né? Então a gente vai pegar um substituto desse mel das abelhas que o caso que a gente está usando aqui é o agave. O agave é o suco de um cacto, de uma planta chamada agave, né? E você encontra assim para vender no supermercado. Não é a coisa mais comum do mundo, mas também já se encontra em grandes redes de mercado, tá? E se você não comprar o agave, você também pode substituir por melado de cana. Esse sim é extremamente comum. Você encontra em basicamente qualquer mercado, qualquer feira, né? Que você tem pelo Brasil. E você também pode usar o néctar de coco, que é um produto um pouco mais caro, um pouco mais difícil de encontrar, mas que também está se popularizando. Eu acho que o agave é o mais parecido que a gente tem com o mel, porque ele é um pouco mais fino, né? A textura dele. E eu também acho que ele não é tão doce quanto o melácio de cana ou o néctar do coco. Então é o que a gente prefere por aqui, mas você fica à vontade para usar o que você achar aí, tá bom? Eu vou usar essa mostarda que em conserva, mas você pode usar essa mostarda comum, que a gente costuma usar para lanche, que vai ficar muito bom também, tá? Então a gente vai colocar a mostarda, o azeite, o agave e um pouco de vinagre balsâmico. Fabi, pode usar um vinagre de noção, um vinagre de álcool, um vinagre normal? Pode usar. Mas eu acho que o balsâmico é um pouco mais suave, fica mais gostoso, tá? Essa minha mostarda em conserva não precisa de sal, porque essa conserva já tem sal. Mas se você estiver usando o molho de mostarda comum, eu vou sugerir que você experimente para ver se o sal está gostoso, tá? Mistura bem e aí está pronto o nosso molho, que tem essa pegada ali doce e que eu acho que dá um toque muito especial para essa lava. Depois a gente vai fazer o molho de azeite com ervas. Então eu vou colocar o azeite, o alho triturado, que você pode triturar no processador, eu já comprar aquele alho triturado pronto, o sal, o limão e as ervinhas que você quiser. Aqui a gente está usando o orégano e o tomilho, mas às vezes a gente faz com ervas finas, às vezes a gente faz com manjericão, às vezes a gente faz com cebolinha, às vezes, enfim, a gente vai inventando e vai mudando, coloca as a tar, vai colocando o que tiver no dia, o que a gente tiver com vontade, ou o que tiver fresquinho. É muito bom você usar temperos frescos também para fazer esse bolho. fica com um toque bem especial. Então se você tem um pezinho de tomilho, cara, usa desse tomilho que vai ficar o melhor molho de azeite com ervas da vida. O nosso próximo molho é o molho de tahine. O tahine é uma pasta de gergelim que você pode comprar pronta, também vende em grandes supermercados ou em lojas de produtos árabes, ou você pode fazer o seu tahine em casa. Então você pega o gergelim, aquele gergelim branco e aí você vai torrar um pouquinho para ele não ficar amargo, tá? Torra numa frigideira sem colocar óleo, sem nada. Vai no fogo baixinho, deixa torrar até você sentir esse aroma maravilhoso e aí você vai bater no processador ou no liquidificador até virar uma pasta. Sem colocar nenhum pingo de azeite, nem nada. É ele mesmo que vai soltar esse óleo, tá bom? Então se você não achar no mercado, você vai fazer ele do zero. Guarda num pote na geladeira que dure aí uns bons meses. E aí a gente vai usar para esse molho o nosso tahine, o limão, o alho e o sal. E aí a gente vai colocando um pouquinho de água até chegar na textura que a gente quer. Então você vai misturando isso e quanto mais água você colocar, mais ralinho o molho vai ficar. E aí você vai experimentando, deixa um pouco mais grossinho, um pouco mais ralinho, de acordo com o que você quiser no dia. E por último a gente vai fazer um molho de abacate. Daí a gente vai tirar a polpa com uma colher, vai juntar o limão, o sal e o lemon pepper. E aí a gente amassa, amassa muito bem até ficar essa guacamole bem lisinha com o lemon pepper e ficou uma delícia. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e se vocês têm algum molho que vocês gostam de fazer aí que eu não tenha falado aqui ou algum pedido de algum molho que vocês queiram experimentar pra eu fazer aqui no canal. Vamos conversar nos comentários. E não esquece também de se inscrever aqui no canal se não for inscrito, ativar o sininho das notificações e deixar um joinha nesse vídeo pra me ajudar a espalhar ainda mais a mensagem do feminismo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão. Eu amo vocês. Tchau, tchau.